Fala aí pessoal, beleza? Tetiaco Games aqui retorna com mais um vídeo do game Resident Evil Continuando aqui com o detonado, então vamos prosseguir Eu já tenho já a chave 003 Mas eu já vou explicar uma coisa que eu no final acabei falando que foi uma merda Quem se lembra aí de eu falar da... Daqueles números que eu vi ali na mesa de sinuca Então, como eu disse, eu falei besteira Na verdade, aquilo ali é aleatório, ó, como vocês puderam ver No meu tá assim Deixa eu ver Esse aqui Ai, droga Esse aqui Esse aqui tá no 7 Aqui ali tá no 9 Ai, que droga, velho Essa aranha aí toda reganhada aí de novo Droga Porra Muito bem Ah, velho, eu tô cercado agora Vem, vem aranha, vem aranha Ai, sai da frente Então, aquele número ali que aparece Ele é aleatório Muda em relação às... A gameplay de vocês Aí foi mal, aí se eu falei merda Se eu falei merda Como sempre No final eu esqueci de pegar ali uma coisa Ali no item box Vem aqui no baú da felicidade Cadê? Cadê você? Aqui O livrinho de receitas Então vamos lá Talvez eu já enfrente esse boss No mesmo vídeo Muito bem, vamos continuar Se eu não me engano É, pra cá Pertinho daquela colmeia Mas antes Eu já vou ver se consigo resolver aqui Este esqueminha Então é um painel com teclas numeradas Pressionar as teclas Então Deixa eu ver aqui Vamos ver Seis, nove Oito Não Ah, que droga Vamos ver Sete Nove, não Três Nove, não Cinco, não Ai, que droga Eu acho que foi essa Essa tradução aí Que me trollou Deixa eu ver o que muda aqui Hum, ok Tá difícil, hein Droga Que droga Vou ativar o turbo aqui Vou ativar o turbo aqui Ai, meu Deus Deixa eu dar mais uma olhada Mais um turbo Ah, ah Abra essa porta logo Abra essa porta logo Muito bem Muito bem Sempre em cheque Desse lugar aqui Parece um ponteiro de relógio Algum tipo de código O problema é que ela não fala aqui, velho Bom Isso aqui Tá apontando Pra lá Então deve ser Nove mesmo Bola seis Que droga, velho Essas aranhas Essas malditas aranhas Ah, vou ter que descobrir ali Não peguem essas versões aí Traduzidas Que ela só tá me trollando aqui Que droga, velho Beleza Esse bicho aí desgraçado Me deixou quase morrendo Tá começando a me dar fome agora Que coisa linda também Muito bem Então Vamos lá tentar de novo Se eu conseguisse Desativar todos, velho Hum 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 Que droga É alguma coisa que eu tô fazendo errado É uma coisa que eu tô fazendo Ai, que coisa chata Parece que eu consegui zerar Não Que droga Ah, velho, tô começando a ficar sem esperança Deixa eu tentar outra coisa 6, 8, 9 Aleluia Consegui fazer Então vamos aqui pra essa sala Caramba, velho Então é isso aí que vocês viram Melhor jogar mesmo a versão A versão não traduzida Que essa versão aqui me trollou Me trollou lindamente Estragou o vídeo, beleza Vai ter esse zumbi aqui Matem ele Deixa eu sair de perto Na bunda E vamos pegar aqui munição De gel launcher Munição de fogo realmente muito boa É importante vocês guardarem Porque Vocês vão Precisar delas Futuramente Então vamos ir pra cá Não vai ter nenhum zumbi Ainda bem Livros vermelhos Aqui tem um livro branco Vamos pegar E relatório da mistura V Ou a fórmula GVolt Eu vou deixar Se vocês quiserem ler É só Pausar o vídeo Ele tá falando Que precisamos de uma Mistura E ele tá Mais ou menos Explicando Como fazer Agora falta um livro Muito bem Agora vamos colocar O livro vermelho E vai abrir Essa porta Misteriosa Misteriosamente Vai ser aberta Deixa eu ver aqui Essa Gaveta Desejo usar Grão Inky ribbon Fita de tinta E muito bem E olha o tamanho Da criança Saiam correndo Esta Esta É a planta Que eu falei Não adianta nada Tentar derrotar ela Nessa forma Ela tá Muito resistente Então Vamos fazer A fórmula Vejult Essa fórmula E com certeza Muitos Quebraram a cabeça Praticamente Pra fazer Primeiramente Precisamos pegar Os recipientes Vamos pegar Num total De quatro frascos E vamos Utilizá-lo Utilizá-los Só Anta Fala direito Não Vamos aqui Pegar mais um Mais um E já vamos Começar a preparar E aqui vai ter Algumas dicas Tem alguma coisa Escrita na parede Água um Água igual a um Vermelho igual a dois Roxo igual a três Verde igual a quatro Aí aqui tem mais uma dica Um mais dois igual a três Três mais quatro igual a sete Dois mais quatro igual a seis Seis mais sete igual a treze Treze mais seis igual a dezesseis Muito bem Primeiramente vamos Colocar a água Vamos vir aqui Pegar o O âmbito número quatro Água fresca Eu não tinha reparado nisso Cadê? É pra ter mais Agora o número dois E lembrando Vocês precisam de Na verdade Três Mas aqui vamos ter quatro Porque a gente pode fazer duas vezes Essa Essa fórmula Então como vocês viram Vamos pegar a água Como vocês puderam ver Impressionante Muito bem Vamos combinar com a três E vamos fazer o NP-003 Combinaremos com a quatro E faremos a Número sete Agora nós precisamos da Da número dois Na mistura número quatro E da número dois Espera aí Espera aí Espera aí que eu tô perdendo Alguma coisa Não, não, não Tá certo Então vamos misturar A 1 MB2 Com a quatro E teremos Amarelo sete Amarelo sete? Isso não tá me cheirando bem Vamos combinar aqui Ainda bem Tá vendo velho Yellow Ah é Yellow sete Mas cara Que tradução Bugada Tá Deixa eu ver aqui O que eu preciso agora De um De um número três Então vamos pegar Água Já gastei muito Meu tempo aqui Já vou encerrar o vídeo E depois Vamos matar aquela criatura Não O MB4 Não Obrigado Aqui O MB2 Então vamos combinar Com a água E já fazer A VJUT Se vocês quiserem Repetir o processo Vocês podem fazer Com esses Com esses Três aqui também Se quiserem É claro Então Vamos Já vou encerrar o vídeo E já fazer outros Eu vou fazer De agora em diante De três em três Vídeos de cada jogo Porque aí eu já Adianto bastante coisa Desse aqui Eu já não sei Se vou fazer Três ou dois Acho que eu vou fazer Só dois Eu preciso ir com calma Também Eu tenho que Eu sei zerar o jogo Mas também Eu tenho que me lembrar Também Ok Então é isso aí Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado Nos vemos No próximo vídeo Então Um abraço E até a próxima Fui E Tchau, tchau.